O segundo tipo, universidades. As universidades, diferentes das escolas, elas têm um leque maior de especialidades. Então, na universidade pode ter a turma de economia, de arquitetura, a turma de administração, de marketing. Então, tem várias especialidades, medicina. Então, aqui cabem vários temas de palestrantes. E esses caras, eles também querem contratar palestrantes famosos. E, muitas vezes, eles têm dinheiro. Só que o problema é que os palestrantes famosos não têm muita disponibilidade de agenda. Existem poucos palestrantes que chamam a atenção. Se vocês já leram o e-book que eu escrevi sobre o método NIC, o método que eu criei para atender, para indicar palestrantes para os nossos clientes na motivação palestras, você sabe que existe nível de interesse em que os clientes focam. Eles sempre querem contratar os palestrantes que estão no topo do nível de interesse. E existem poucos palestrantes aqui no topo. Então, como tem muita gente querendo contratar esses poucos palestrantes que estão no topo, esses caras têm muita pouca disponibilidade de agenda. E isso leva as universidades a também contratar muitos palestrantes, palestras grátis. Eles gostam de palestras grátis. E lembrando do meu tempo de faculdade, eu me formei em propaganda e marketing. Quando eu fiz faculdade, todo ano tinha um evento que a gente organizava e convidava palestrantes. Então, em uma noite iam quatro palestrantes. Só da minha turma, tá? Então, imagina o leque de oportunidades que vocês têm aqui.